Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial, que é um vídeo falando sobre um livro e um filme que eu fui assistir no cinema e que eu fiquei apaixonada e também li o livro e foi Amor à Primeira Vista, que é o Doador de Memórias. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu achei do filme, do livro, contar um pouquinho da história e falar pra vocês como foi a minha experiência. Eu comprei o livro, primeiro, Doador de Memórias, que é esse aqui. Esse livro já tá com a capa do filme, são os atores principais do filme e aqui tem a Meryl Streep, que é uma diva. Todo filme com a Meryl Streep você pode esperar que é um filme bom, porque essa atriz, ela é sensacional. Quando eu comprei esse livro, eu não tinha assistido o filme ainda e eu não sabia muito sobre ele, porque ainda não tinha lançado o filme, eu comprei assim que estreou o livro, eu só sabia que ia virar filme, mas eu não sabia, assim, história, nada. E aí eu peguei e fui ler a sinopse e eu vi que se tratava de uma distopia. E eu tô nessa fase aí, pra quem me acompanha, de me apaixonar por distopias, depois de Divergente, que é a minha distopia favorita, eu comecei a me apaixonar por esse universo de distopias, comecei a querer procurar outras distopias, porque eu acho muito bacana, assim, você ler coisas sobre realidades, universos paralelos e coisas que a gente nunca vivenciou, esse mundo aí completamente diferente, né? As coisas que a gente nunca esperava que pudesse existir, eu tô adorando esse universo. E aí eu li a sinopse e eu gostei muito, vou contar um pouquinho da sinopse pra vocês. O livro conta a história de um mundo, que é um mundo paralelo, uma realidade totalmente diferente do que a gente vive, que é um lugar onde as pessoas não sentem dor, não tem tristezas, não tem nada de ruim nesse mundo, mas ao mesmo tempo não tem nada de bom. Então ao mesmo tempo que elas não sofrem com tristezas, com dor, com angústia, elas também não sentem aquelas coisas boas, como a felicidade, o amor, enfim, diversas coisas. Então elas vivem num mundo, assim, totalmente fechado, é uma redoma. As pessoas têm horário pra dormir, então tem toque de recolher, todo mundo tem que dormir tal horário, todo mundo tem que comer as mesmas coisas, toma um remédio todo dia injetável, pra que você não lembre do seu passado e você não lembre desses sentimentos. Então você vive numa cidadezinha ali isolada de todo mundo, achando que isso é natural, que o natural é você viver naquele mundo onde você não vê cores, você não vê alegria, você não vê tristeza, você não vê nada. Você simplesmente vive conforme aquelas pessoas falam que você tem que viver. Até que um dia o Jonas, que é o personagem principal, ele é nomeado doador de memórias. O doador de memórias é a única pessoa naquela cidade inteira que sabe do passado, que lembra do passado, que sabe que existem essas dores, esses sentimentos, e ele guarda tudo isso pra si. Quando ele é nomeado doador de memórias, ele vai passar por um treinamento, um outro doador de memórias mais velho, que foi o doador de memórias anterior a ele, e esse cara vai ensinar tudo pra ele, vai ensinar pra ele esses sentimentos, vai ensinar pra ele a ver o passado, a ver o que existe fora daquela redoma. Só que o Jonas, ele começa a ver esse universo, ele começa a ver que tem muito mais do que ele imaginava, porque ele começa a ver uma outra realidade, ele começa a ver que tem coisas muito tristes, e ele se assusta muito, como guerras, morte, fome, essas coisas. Mas ele também vê o outro lado, ele vê o amor que ele nunca tinha sentido, ele vê cores, ele vê vida, ele vê muitas coisas boas. E ele começa a descobrir que nesse mundo que eles vivem tem muitas coisas erradas também, muitas pessoas fazendo maldade, assim, que não é exposto pras pessoas que moram ali. E aí ele se rebela contra isso, e ele começa a querer viver esse outro lado, ele começa a querer ter uma vida normal. E nisso, claro, a cidade não aceita de jeito nenhum, as pessoas que coordenam esse mundo não aceitam. E aí fica uma dúvida aí dentro do Jonas, de se ele aceita esse mundo novo, e se ele se joga e vai viver esse mundo novo, ou se ele vive o mundo que ele foi acostumado a viver. Gente, tanto o livro como o filme são muito bacanas, assim, muito diferentes de tudo que eu já vi. O livro, ele é bem fininho, ele tem em torno de 180 páginas, então você lê muito rápido, é uma leitura muito fluida, que você faz em um dia, assim, bem rapidinho. E o filme é lindo, assim, o cenário, a fotografia do filme é fantástica, assim, é tudo muito bonito. Eu diria que é um filme muito poético, sabe? Você sente o amor junto com o Jonas, consegue perceber o sentimento junto com ele, à medida que ele vai conhecendo esses sentimentos, você vai sentindo tudo isso junto com ele. É muito bonito, claro, como toda distopia, é um filme, um livro que vai ter continuação. Eu gostei demais, assim, eu vi muita gente não gostando, assim, até da minha família que foi assistir, achou o final meio bobo. O filme é um livro que não adianta você ir ler e você ir assistir o filme esperando muita ação, esperando adrenalina, esperando um final arrebatador, porque não é isso que vai ter. É um filme muito sensível mesmo, que vai falar sobre sentimentos, sobre o amor, coisas que a gente vive, sobre o lado bom e o lado ruim de viver, de sentir tudo isso que a gente sente. Então, ele é um filme mais poético mesmo, que tem uma fotografia maravilhosa, que tem um cenário incrível, que tem atores super competentes. Tem Mary Streep, tem Katie Holmes, tem Jeff Bridges, tem um elenco, assim, de primeira. Então, é um filme que, apesar de ser uma distopia, e a gente tá acostumado com distopia sendo aquela coisa, pá, né, aquela coisa de ação, adrenalina, que te deixa paralisado na cadeira, né, tipo Jogos Vorazes, que é assim. O Doador de Memórias não é bem assim, você tem esse lado, assim, da ação, mas não muito forte. Acho que o mais importante é as pessoas se conhecendo, sabe, é o autoconhecimento, e o conhecimento do mundo, daquilo que eles não conhecem, dos sentimentos que eles nunca viveram. Então, é mais sobre isso que se trata o livro quanto o filme. Eu amei os dois, os dois pra mim foram perfeitos, eu super indico tanto a leitura do livro, como o filme, pra vocês assistirem. Como sempre, eu acho que é bem mais bacana você ler o livro primeiro, pra depois você assistir ao filme. Mas quem, por acaso, não tiver a oportunidade de ler o livro, não tem problema, você não vai perder nada no filme, o filme, ele explica muito bem, assim, como é esse mundo que eles vivem. Ele te insere muito bem nesse cenário, nada que você vai ficar meio perdido, assim. No caso do Divergente, eu achei que quem não leu o livro ia achar o filme meio... Mas quem leu o livro ia falar, uau, é sensacional. Nesse caso do A Dor de Memórias, não. Acho que mesmo que você não tenha lido o livro, você pode assistir o filme, porque é muito fofo, é muito envolvente, muito apaixonante. E ele vai te cativar. É o que eu falei, assim, vai com a mente aberta, não vai esperando nada de ação, aquela coisa de adrenalina. Vai esperando um filme bonito, que vai tratar de assuntos bonitos, e que vai fazer você refletir. Vai fazer você respirar fundo depois do filme e falar, poxa, eu acabei de assistir uma coisa muito bonita. O filme não é um filme longo, assim como o livro é curtinho, o filme também é. Não chega nem até duas horas, eu acho, o filme. Acabou muito rápido, assim. Quando acabou, eu falei, nossa, já acabou. Então você tem esse sentimento no final de, nossa, já acabou. Claro que eu não vou ficar falando o porquê, nem nada disso, porque eu não quero dar spoilers. Mas olha a pena. Pra todas as idades, assim, é um filme, um livro, que eu acho que vai tocar todo mundo, o público adolescente, os adultos, os jovens de espírito. Enfim, todo mundo vai gostar, com certeza. O filme tá em cartaz, então dá pra você assistir aí no cinema mais próximo. Então é uma leitura válida, é um filme válido, que vai mexer com seus sentimentos e vai fazer você ver a vida de outra maneira. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, em que eu falo sobre o filme, sobre a leitura do livro, deixa aqui nos comentários, que com certeza eu faço mais pra vocês. Eu fiz um vídeo, assim, sobre a culpa das estrelas, e vocês gostaram muito. Então eu resolvi fazer do A Dor de Memórias também. Pretendo fazer do Seu Ficar, livro que eu me apaixonei, e eu tô doida pra assistir o filme, então quando eu assistir, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer também. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei, é só apertar o joinha aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, nas suas redes sociais, no seu Face, no seu YouTube, pra que todo mundo possa conhecer melhor essa história do A Dor de Memórias, e que possam ir ao cinema assistir esse filme, que vale muito a pena. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Dripaz, se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades. Siga as minhas redes sociais, que é o meu Facebook, que é o facebook.com barra conquiste você mesma, e tem o meu Instagram, que é arroba Dripaz. Eu sempre posto lá quando eu vou ao cinema, qual filme eu vou assistir, o que eu achei do filme. Eu sempre atualizo vocês em primeira mão, então vale a pena acompanhar. E tem o blog, que é o www.conquistevocemesma.com.br. Então é isso, galera. Beijos rosas. Até daqui a pouco. Tchau.